Sabe aquela rua aonde morei Onde nos conhecemos, você sabe, eu sei Sabe aquela praça aonde eu te encontrava escondido Sabe aquela escola aonde te beijei Hoje estive lá e de tudo recordei Foram tempos bons, os quais eu nunca me esquecerei Como evoluiu, está tudo diferente Na praça ainda tem aquela igreja na frente Foram momentos bons, os quais eu nunca me esquecerei E hoje a cidade cresceu, e o nosso amor também Eu ainda te amo, como nunca amei ninguém Depois de tanto tempo em nós nada mudou Ainda está bem acendo a chuva do nosso amor E hoje a cidade cresceu, e o nosso amor também Eu ainda te amo, como nunca amei ninguém O que sinto aqui dentro nunca vai mudar Passa o tempo que for, sempre vou te amar Vem, 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 se apaixonar Que racionou? Toma, outra coisa é esse Como evoluiu, está tudo diferente Na praça ainda tem aquela igreja na frente Foram momentos bons, os quais eu nunca me esqueci E hoje a cidade cresceu e o nosso amor também Eu ainda te honro, nunca amei ninguém Depois de tanto tempo em nós nada mudou Ainda está bem acesa a chama do nosso amor E hoje a cidade cresceu e o nosso amor também Eu ainda te amo, nunca amei ninguém O que sinto aqui dentro nunca vai mudar Passe o tempo que for, sempre vou te amar Tiago e Jonathan, foi dois Passe o tempo que for, sempre vou te amar Passe o tempo que for, sempre vou te amar